Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, a LG tem uma Smart TV Super Show 4K de 50 polegadas É uma excelente relação de custo-benefício, inclusive ela tá em promoção no momento que tu gravando esse vídeo O link de referência dela tá aí na descrição, dá uma acessada e uma conferida pra vocês verem todos os detalhes A gente sempre tenta trazer aqui pro canal os preços mais baratinhos do Brasil aí pra vocês de referência Só acessar os links na descrição pra eu poder conferir E se você já tiver esse modelo de Smart TV da LG, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ela Tudo que você acha de positivo, de negativo, aquilo que você curte, aquilo que você não curte Deixa tudo aí nos comentários, isso vai ser muito legal E vocês também ajudam outras pessoas que acessam aqui o canal, sempre que compartilham a opinião de vocês por aqui Então aproveita pra deixar tudo aí embaixo, assim a gente também cresce essa comunidade aqui do canal Primeiro fator, 4K, galera, 50 polegadas, é uma TV bem grande, ela é em LED Ela também tem inteligência artificial, pra quê? Pra você através do controle remoto conseguir dar comandos de voz Isso é muito bom, se você quer usar o Google Assistente, quer usar aí o sistema da Amazon Se você, cara, pra você que gosta de estar conectado, é simplesmente sensacional Quando você tem uma Smart TV com comando de voz A gente sabe que a navegação da Smart TV pelo comando de voz é muito mais fácil, é muito mais rápido Do que às vezes utilizando controle remoto, né? Então isso acaba sendo um grande diferencial aí Não é à toa que esse modelo faz tanto sucesso, né galera? Tem tanto feedback positivo e tantas vendas, né? Porque de fato a LG consegue se posicionar no mercado de Smart TV de uma maneira muito forte Brigando pelo topo Os caras estão conseguindo ter alta definição, muita nicidez As telas são muito legais no equilíbrio de cores também Então isso acaba sendo simplesmente sensacional Não tem nem muito o que dizer Bordas super finas Você pode tentando deixar ela em um suporte, em um rack, né? Porque ela tem dois pezinhos, um de cada lado Uma Smart TV de 50 polegadas como essa É uma Smart TV bem grande Então ela tem os dois suportes ali de pezinho Se você quiser deixar ali em cima de uma cômoda Ou alguma coisa do tipo Mas se você quiser também fixar ela em um painel na parede Você também consegue utilizando um suporte aí Dando muito mais segurança, né? Eu gosto bastante de Smart TV fixada em suporte na parede Porque você, se você tiver aqueles suportes que você consegue afastar a Smart TV Além de você conseguir angular ela Qualquer coisa que você queira trocar ali na parte de trás da Smart TV, né? Colocar um cabo, tirar um cabo É simplesmente assim fácil, né? De você conseguir fazer isso Uma das coisas que eu gosto muito, galera Nas Smart TVs da LG E ela também faz um grande sucesso dentro do público gamer Por quê? Porque a galera que tem Playstation 4, Playstation 5, Xbox Adora a qualidade de cor De nitidez, de contraste Lembrando que é uma Smart TV 4K, né? Então pra você que quer ter uma boa experiência jogando Cara, é simplesmente sensacional E o sistema de som também das Smart TVs da Samsung É outro fator que agrada muito, muito a galera, né? Então aproveita pra dar uma conferida Aí no link da descrição Deixa teu like Ela tem HDR ativo também, tá bom? Só pra não deixar passar HDR é quando você consegue ter mais nitidez Entre pontos mais claros e pontos mais escuros da cena Então isso acaba sendo muito especial Pra jogos, isso faz uma diferença gigante Aproveita pra deixar o seu like Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho Os links pra conferir Esse modelo tá aí na descrição Aproveita porque tá em promoção Então é uma Smart TV muito legal Pra quem busca algo de 50 polegadas Custo-benefício De uma marca super confiável Que é a LG Cara, é simplesmente incrível Tá bom? Muito obrigado E até o próximo vídeo aqui do canal Pessoal, tchau, tchau E até o próximo vídeo do canal